MÚSICA 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 Haja amor pra viver Haja amor, beija por anjo do céu Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua cor Haja amor, haja amor Fazendo um na cama de ver se sentindo Haja amor, haja amor A colmeia dos sonhos pra dizer que é um cantador Haja amor, haja amor O baqueiro é baqueiro e cantador é cantador Haja amor, haja amor Haja amor pra plantar Haja amor pra sorrir Haja amor pra viver Haja amor, beija por anjo do céu Haja amor, beija por anjo do céu Haja amor, beija por anjo do céu Haja amor, haja amor Haja amor, haja amor Fazendo um na cama de ver se sentindo Haja amor, haja amor A colmeia dos sonhos pra dizer que é um cantador Haja amor, haja amor O baqueiro é baqueiro e cantador é cantador Haja amor, haja amor O baqueiro é baqueiro e cantador é cantador Haja amor, haja amor Na estrada do teu corpo, tesoura, teu calor Haja amor Pra ficar bonita, a mão pra cima Todo mundo assim comigo Tchau 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 Tchau